Feito a questão do diagnóstico, na qual as pessoas veem vocês como profissionais e descobrem que a pessoa de repente tem alguma disfunção ali, de que forma é feito o tratamento? Porque a gente tinha falado medicamentoso, cirúrgico, quais são as formas? O que vai diferenciar um tratamento clínico e um tratamento cirúrgico é se aquele paciente ele apresenta um nódulo, não é um bóssio, o bóssio é um aumento, muitas vezes ele aumenta porque a glândula não está trabalhando convenientemente e como forma de compensação aumenta para poder ter mais material, é uma hora extra, vamos dizer. Mas se o paciente ele tem um nódulo, tá? É um nódulo e aquele nódulo, quando a gente faz uma punção e ele dá células cancerígenas, aí é uma indicação cirúrgica de retirar o nódulo. Mas 90% dos pacientes que tem alterações tiroidianas é resolvido clinicamente, tá? Não há necessidade de estipar uma glândula tão importante se não tem motivo para tal, tá? Então, e mais, grande parte dos, 80% dos nódulos são benignos, tá? São benignos. Então, para você ver como a glândula, ela gosta de ser poupada, tá? Vamos dizer assim, tá? É, ainda bem, tá? Para não se ter um hiatrogenia de ir tirando o tireoide sem necessidade, tá? Porque aí o preço que aquele paciente vai pagar é caro, tirou uma glândula e você vai ter que repor o hormônio para a vida toda dele, tá? Ele passa a ter que ter injury artificialmente, tá? E aí os primeiros 3, 4 meses de ajuste que aquele paciente precisa, eles são os mais complicados, tá? Porque você vai ajustando conforme o organismo dele vai dizendo, eu preciso dessa quantidade de hormônio, eu preciso disso aqui para hormônio, você entendeu? Então, o tratamento cirúrgico só é indicado quando existe presença de nódulo cancerígeno, tá? Mas fora isso, o tratamento é totalmente clínico.